Muito bem amigos, estamos aqui no Forest Park em Ramakita e hoje as crianças vão fazer um tipo de Olimpíada, tipo Olimpíada do Faustão, só que não, ah lá, vamos lá começar? Pessoal, a gente vai fazer essa Olimpíada, a gente vai fazer um percurso bem grande, eu acho, então vamos lá 3, 2, 1 e vai Primeiro acidentado O Lucas está na frente, com uma margem pequena de vantagem, seguido por Micael atrás Pelo segundo percurso Micael está ficando muito para trás, ele está mais rindo do que fazendo O Lucas já está lá esperando Agora tem que passar nesse aqui, nesse obstáculo aqui Eles estão apelando, não pode pôr o pé no chão, mas eles estão apelando, não estão nem aí com o percurso Micael mais rindo que faz Os caras estão saindo da frente, porque o Micael é meio barbeiro Não pode pisar no chão, o Lucas está apelando também, o chão é lava, o chão é lava É a nova modalidade, chão de lava Chegaram na etapa final da tirolesa O legal é que o competidor tem que devolver a tirolesa, ele apelou e jogou só na metade Vamos lá, Lucas Nossa Vamos lá, Lucas Agora a etapa final Os dois competidores estão indo O Mikael está na dianteira Por poucos centímetros Bateu a cabeça O Lucas caiu o chapéu É a fase do Homem-Aranha Fase do Miranha O Lucas toma a dianteira Por um centímetro O Mikael ficou enroscado Caiu Caiu na lava O Mikael saiu rolando Mas nada disso impede É muita agilidade Apelou Temos alguns retardatários Inferno adianta Ele vai atrapassar todo mundo O Lucas também Chegue por trás Atropela Atropela Passa por cima Passa por cima Mikael toma a dianteira Toca o sino Volta Mikael no Homem-Aranha agora Não pode O chão é lava O chão é lava O Lucas apelou Começou a dar metade Parece Super Mario Agora vai aparecer a tartaruga Não sabe entrar no negócio Acabou? Consegui Aqui ganhou A olimpieza O Lucas está preso ali O Lucas ficou enroscado No último obstáculo Então pessoal Espero que tenham gostado E tchau